Meus amigos inscritos no canal TV Chico Cobra d'Água, tudo bem? Tá um vento danado aqui como a gente fala no popular Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a engorda de Ponta Negra Vou fazer aqui um calçadão Dentro da praia Olha aí, já começou aqui O trabalho Vou mostrar aqui pra vocês, tem muito vento, a gente vai ensinar a mostrar um pouquinho Olha aí Tem uma pessoa gravando ali Será um político Os rapaz já estão chegando ali pra proibir O rapaz já está saindo É um limite, né, pra pessoa chegar até lá E aí O rapaz já está chegando ali 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 Meus amigos e seguintes do canal TV de Recordar, esse trabalho da engorda de Ponta Negra é para incentivar o turismo e evitar retardar a erosão do mar, para incentivar o turismo e para proteger os hotéis e imóveis que tem aqui na beira-mar de Ponta Negra em Natal. E para proteger também o Morro do Careca. Vocês estão vendo aqui, já começou aqui, olhem aí. Vocês já estão vendo aqui esse banco de areia, onde vai ser o calçadão. Vai incentivar o turismo e, com certeza, evitar que o mar, como a gente fala no popular, derruba os imóveis que tem aqui. Como em toda orla, geralmente eles fazem o trabalho de proteger as falésias, imóveis, hotéis. Não incentiva mais o turismo, isso aqui vai ser um calçadão, vai ficar muito bonito e vai proteger também. O Morro do Careca, que é o cartão postal de Natal, hoje são 26 do mês de setembro de 2024. Vocês estão vendo aí que já começou aqui o trabalho da engorda de Ponta Negra. Aqui vai ser uma distância de 4 quilômetros de engorda. Aí vai ficar bacana demais. Dizem que isso vai ser entregue aí em 90 dias, vai ficar pronto em 90 dias. Será? Bacana pesada ali. Pois é, meus amigos, só mostrando para vocês, algumas pessoas perguntaram se você não filmou ainda a engorda de Ponta Negra. Pronto, já começou aqui e a gente vai mostrando aqui para vocês no nosso canal. O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui.